Vivo encantado de amor Inebriado em você Suave veneno Que pode curar ou matar Sem querer por querer Essa paixão tão intensa Também é meio doença Sinto no ar que respiro Os suspiros de amor Com você Suave veneno você Que soube impregnar Até a luz de outros olhos Que busquei nas noites Pra me consolar Se eu me curar desse amor Não volto a te procurar Suave veneno você Que soube impregnar Até a luz de outros olhos Que busquei nas noites Pra me consolar Não vou te citar Obrigado.